A gente fez um carro bom, os quatro pilotos trabalharam em conjunto para fazer o melhor carro possível. A gente sabe que na classificação é cada um por si. Quando você tem os companheiros de equipe, é o seu maior rival, que você tem o carro mais parecido com o seu. E eu consegui fazer uma volta perfeita aí na segunda volta. O carro já estava desgastado, já estava saindo o carro, já estava meio balançando um pouco. Mas a gente conseguiu, a gente conseguiu fazer uma volta perfeita, sem erros. E é isso, na Stock Car. É um fruto, fruto de trabalho que eu tenho, que eu estou tendo nos últimos anos aqui na Stock Car. A equipe confia em mim, eu confio neles. E a equipe fez um grande trabalho também de pré-temporada. E muito feliz com isso.